Tome esse suco antes do seu café da manhã e você vai emagrecer demais. Hoje eu trago a receita desse suco super potente de açafrão que vai te ajudar e muito a emagrecer. Eu sou Alex Grani e já perdi mais de 30 quilos somente com as receitinhas saudáveis que eu ensino aqui no canal. Sem nenhum tipo de cirurgia, sem nenhum tipo de remédio, apenas com essas receitas e uma delas eu ensino hoje. Pra fazer esse suco de hoje que vai te ajudar e muito, você vai colocar aqui no liquidificador uma xícara de chá de água Essa é a água filtrada, mas pode ser a água de coco se você preferir, tá? A água de coco tem mais benefícios ainda que eu não tinha aqui, então foi a filtrada mesmo. Nós vamos descascar aqui agora uma laranja. Vamos cortar ela em pequenos pedaços, tirando as sementes. Tudo cortadinho aqui, nós vamos reservar agora a casca. Você não joga fora não, que no final do vídeo eu vou dar uma dica pra vocês. E vamos fazer o mesmo com o limão, vamos descascá-lo e tirar as sementes. Depois de descascar tudo, vamos cortar em pequenos pedaços, tirando as sementes. Vou passar tudo pro liquidificador. E vou colocar aqui o nosso limão. Por último, eu vou colocar aqui uma colher de sopa de açafrão da terra. E vamos liquidificar tudo por um minuto. Tudo pronto, vamos agora coar o nosso suco. Com a ajuda de uma colher, você pode ir apertando assim, ó, pra descer mais facilmente. Depois de coar, pessoal, é só servir. Eu não usei nem mel, nem adoçante, mas se vocês quiserem, pode usar, tá? Vai a critério de cada um. O ideal é vocês fazerem e tomarem na hora. Nunca deixe pra depois, tá? Porque ele vai perder os benefícios. Ele é um pouco forte se você não usar mel, nem adoçante. Então, se você tiver alguma dificuldade, a primeira vez que você vai fazer, põe um pouquinho de mel até você acostumar, certo? Eu já tô acostumando e faço mais nem careta aqui, ó. Tá vendo? Não, mas ele é até bonzinho, né? Não é ruim não, ele é um pouquinho forte, mas ele é bom. Lembra das cascas de laranja que eu falei pra vocês guardarem? O que você vai fazer com isso daqui? Ele é ótimo pra dor de barriga. O pai do Miguel, né? Meu sogro, ele só melhora com isso, né? É verdadeiro. Ele tem dor de barriga. Nossa, isso é um santo remédio. Você vai pôr no sol. A bruxinha já tá indicou isso aqui, essa dica no canal dela. Você põe no sol e deixa ela secar por completo. Vai ficar uma casca sequinha. E aí você põe lá no chá, pra fazer um chazinho, põe água pra ferver. E bota lá ela depois na água fervida. E deixa a panela tampada, fazendo a infusão por 5 minutos. Aí você toma um chazinho, vai passar sua dedo e barriga, sem nenhum tipo de remédio de farmácia, somente com natural. E esse daqui também vai te ajudar no seu dia a dia. Duas dicas em uma, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau!